Yohohoho, yohoho, capítulo 924, foi muito bom hein galera, sei lá que eu vou falar nele agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais vídeo pra vocês, como vocês estão, espero que todos muito bem Capítulo 924 de One Piece, foi muito interessante, talvez um dos capítulos que deu mais margens para interpretações Já vou até avisar vocês que eu já fiz um outro vídeo de uma teoria bem legal, vou soltar ele no domingo Vou deixar vocês digerirem aí o capítulo, assistirem esse vídeo aqui com calma, mas já fiquem ligados Que no domingo eu vou soltar um outro vídeo com uma teoria, na verdade são pontos interessantes levantados nesse vídeo aqui Que eu quero que você assista porque você vai ver que faz todo o sentido Aproveito pra avisar também que amanhã, sábados agora, a partir de todo sábado, lá pelas 5 horas Vou estar fazendo lives pra falar dos capítulos de One Piece e pra conversar também sobre outros animes e mangás Então entra lá, umas 5 horas mais ou menos de todo sábado agora, vou estar fazendo as lives pra gente bater um papo, ok? Outro ponto galera, não sei se vocês viram um vídeo de tudo um pouco chamado One Piece e suas divindades O advento das armas ancestrais, cara, o Toninho arregaçou, esse vídeo ficou muito bom Essa teoria dele, do Toninho, lá do canal, junto com o Kemuel Godoy e o Adilson, que são enciclopédias aí do mundo de One Piece Então dá um confere porque é tão boa essa teoria, essa história que eles contaram Que se o Oda não escrever daquele jeito eu vou ficar até triste, dá um confere aí nesse vídeo Você fala demais amigo Então vamos lá falar desse capítulo que foi muito legal, hein? Eu vi uma galera comentando aí que os arcos de One Piece começam de uma forma repetitiva, né? O Luffy chega, conhece uma princesa, tenta atropelar geral, é atropelado, acaba preso, escapa e derrota o vilão Bom, sim, é na verdade o Oda ele tem sim um padrão de construção nos seus arcos Mas a grande sacada de One Piece é como ele desenvolve, como se desenvolve esses arcos Diferente dos outros, posso dar um exemplo aqui mesmo, no país de One, onde Kaido já aparece no início E mostra aí uma fagulha do seu poder Então a estrutura sim é parecida, mas o corpo sempre surpreende Por isso que One Piece está aí há 20 anos no topo de vendas E esse capítulo começa com os subordinados do Kaido, tirando uma grande onda do Luffy Que apagou com apenas uma porrada Eles acabam citando aí que ele foi acertado pelo porrete do Kaido Que na verdade deve ter Kairoseki lá embutido em algumas partes Por isso esse golpe foi tão brutal e ele apagou O Lao tenta resgatar o Luffy pra fugir, mas ele é acertado por um pequeno prego Feito aí de Kairoseki, assim anulando todos os seus poderes Chega o Hawkins e ele explica que esse material tão raro que se espalhou pelo mundo Foi criado aí no país de One e somente um artesão com uma habilidade incrível consegue fazer um Kairoseki Tão pequeno, seria aí talvez o Kairoseki o grande tesouro do país de One Por isso suas fronteiras são fechadas para o mundo Isso também pode explicar aqui porque o Kaido quis controlar esse país Porque todo o seu exército é feito de Smiles Então ele ter o controle de uma fonte de produção de um material que é extremamente perigoso Para ele e para o seu exército é uma jogada e tanto Com a produção desse material raríssimo sendo feito no país de One Eu acho que quem deve ganhar um grande destaque é o Frank Que pode criar talvez uma armadura para ele de Kairoseki Esse seria o poder que ele precisava para dar um bust Uma armadura de Kriptonita, imaginem só meus amigos Seria um up incrível no seu poder E esse arco promete fazer aí toda a tripulação brilhar Promete que cada um vai ter um desenvolvimento único Imagina o Frank perguntando para o Kaido Aí o Kaido ele responde na sequência Calma aí, ele chama a Marta e todos eles vão se beber junto Bom, enquanto o Luffy continua desacordado Kaido ordena que seus subordinados joguem o Luffy lá na prisão, lá na cela Para você que se pergunta aí se o porrete do Kaido é todo de Kairoseki Como é que ele consegue segurar Ou se ele usou será o hack do armamento numa arma comum Bom, pode ser que somente os pregos da arma dele sejam desse material raríssimo Logo seria possível aí um usuário das frutas conseguir segurar essa arma E pode também ter utilizado, empregado aí o hack do armamento Para dar uma paulada sem igual lá na cara do Luffy Que apagou uma porrada só Cara, foi demais aquela cena E o Kaido ele diz que se puder quebrar o espírito do Luffy Então ele pode se tornar um formidável soldado para o exército dele Um ponto a ser levantado aqui, como ele poderia quebrar o espírito do Luffy Não vejo outra forma a não ser ameaçando talvez os seus nakamas Mas quando todos os subordinados chegam próximos do Luffy para capturar ele De repente eles começam a espumar ali pela boca E começam a desmaiar Cara, o Luffy ele utiliza o hack do conquistador O hack do rei Mesmo estando desacordado Isso é interessantíssimo e já vamos falar disso Porque aqui, nesse momento Aparece também o Shutei Maru E diz consigo mesmo ao ver o Luffy utilizando o hack Esse poder é igual que o Lord Oden utilizava Então ele fica espantado que o Luffy tem o mesmo poder que o Oden Cara, Oden tendo o hack do conquistador Isso faz com que 4 pessoas da tripulação do Roger Tenham esse hack do rei O hack do conquistador Roger, Rayleigh, Shanks e Oden Os piratas do Roger, sei lá, usavam Game Shark Não é possível Não me admira que eles conquistaram a Grand Line e o One Piece Eles tinham um capitão tão forte quanto o Barba Branca Que batia de frente com o Garp E tinha outros 3 tripulantes confirmados com esse hack E no Arashi e Nekomamushi também navegaram junto com o Roger Será que eles também possuem esse poder individual Esse hack do conquistador Porque eles são tão fortes quanto o próprio Jack Então, se eles possuírem Cara, que tripulação é essa? Vale lembrar também que o Don Xin Zhao disse Que havia inúmeras pessoas com o hack do conquistador Que poderiam sim ser reis E o Luffy teria que derrotar todos eles Para sim poder se fortalecer Se paramos pra pensar o Luffy utilizando o seu hack desacordado Talvez aí haja camadas de quão poderoso o hack do rei seja Não pode, simplesmente não é a mesma coisa pra todo mundo Visto que o próprio Shanks até agora foi o único capaz de quebrar objetos Quando ele entra lá no barco do Barba Branca Ele consegue com a sua aura quebrar objetos Então esse pode ser um ponto da evolução do Luffy Sem timeskip acontecendo Sem tempo pra treinar Seu hack deve ser essencial no seu fortalecimento E onde ele vai ter um destaque Nos demais usuários do hack do rei E o Zoro, será que ele também tem? Será? Teorizem aí, fãs de Zoro O Kaido fica surpreso ao ver o Luffy utilizando esse hack E dispensando consigo mesmo Você também consegue utilizar o hack do rei Igual aquele pivete do Kid Não precisamos de tantos reis assim Galera, além do Barba Negra Kid é um dos piratas aí da vida real É um pirata bem famoso na verdade Da história E considerando o gosto do Oda por piratas Sempre achei que o Kid seria um personagem Bem importante pra trama E isso toma força agora na série Aliás, deixa aqui essa imagem Pra você ficar martelando aí na sua mente Kaido ignora completamente o Lau que está lá preso por um prego Começa a voar novamente e vai beber porque está só Bom, Kaido mais bebidas Já sabemos o que acontece A cena muda pra cidade de Okobori Onde Tsuru está cuidando dos feridos Kinemon ele observa de longe ali na sombra Sua antiga esposa E ele fica bem surpreso Depois que ele vê Chuteimaru Ele mesmo, o grandão Passando próximo do seu lado E ele o chama por seu nome verdadeiro Ashura Douji Eu falei pra vocês que era o Ashura Douji Galera, falei pra vocês que a silhueta era a mesma Então tá confirmado aí Que sim, o Chuteimaru é o Ashura Douji O Kiko chega lá nas ruínas do castelo de Oden E descobre um grande fosso Das ruínas, dentro dele estão todos os companheiros de Luffy e dela A belíssima ninja Shinobu pode fazer qualquer coisa que ela toque Ficar madura com o seu poder da Juko Juko no Jutsu E ela pode proteger todo mundo porque ela conseguiu fazer o chão afundar, fazer um fosso Então eles ficaram totalmente protegidos Bom, na verdade ela pode fazer qualquer coisa apodrecer ou envelhecer Será que ela pode utilizar esse poder em uma pessoa pra ela ficar mais velha Momonosuke talvez pode ficar mais velha e o seu dragão ganhar mais poder, evoluir Teorizem E o legal é que Shinobu tem uma variação do Golden Experience Os poderes do Jorno Giovanna lá de Jojo Cara, é muito legal Não é à toa, eu já disse em outros vídeos meus Que Jojo é influenciador demais Influenciou uma grande geração de mangakas Principalmente na criação de poderes One Piece com certeza é uma delas Está aí pra você comparar e ver que é bem parecido com o Jorno Giovanna Depois disso vemos Inuarashi salvando Otama Que estava respirando com dificuldades Felizmente ela não morreu Inuarashi fica puto lá com as ações do Kaido De atacar até mesmo uma criança E vemos aí circulando um jornal, uma distribuição em todo o país de Wano Usopp, Frank e Robin leem Com uma expressão engraçada demais da notícia É tipo um meme formado ali naquela hora E eu ri bastante, é muito feia a cara que eles fazem O Zoro aparece também até que fim, Zorão Ele aparece em um barco navegando ali com alguém que parece ser um pescador Sua cara não é melhor do que os outros Depois de ler a notícia que o Luffy foi capturado Há um pequeno salto no tempo aqui Pulamos para o dia seguinte Porque é claro que o Oda não quer mostrar a geografia completa de Wano O Luffy sendo carregado até a prisão Então ele vai desenvolver toda essa jornada para as celas da prisão Tem vários samurais que estão trabalhando como escravos Em uma das fábricas do Kaido, uma fábrica lá chamada Udon O único guarda se aproxima de uma cela com um peixe envenenado, um peixe venenoso Ele olha para a cela e a cela está totalmente escura Não dá para ver quem está dentro dessa cela Um dos outros guardas pergunta quem está lá dentro Para o outro, quem está lá dentro Ele apenas responde que não sabe E que foi orientado e ordenado a entregar apenas um peixe venenoso por dia Mas retirar todos os espinhos do peixe Bom, o guarda distraidamente coloca o peixe dentro da cela Porque o Luffy chega sendo carregado E ele não remove os espinhos dos peixes Então chega o Luffy todo acorrentado, sangrando, com a cara toda enfaixada Nesse momento de distração com a chegada do Luffy Um espinho de peixe é cuspido daquela cela onde os guardas estavam Vai voando e apunhala um deles bem no pescoço Quem está nessa cela galera? Eu não consegui ver, será que é um dos nove bainhas? Mas ao ler o resumo, eu tinha pensado que era o próprio Kid Que estava lá dentro Mas dá para ver aqui que o Luffy passa em frente a essa cela Do misterioso cuspidor de espinhos de peixe E é jogado junto com o Kid Em uma cela que está provavelmente ao lado ou separada deles Mas quem vocês acham que está lá dentro? Teorizem aí E o Luffy e o Kid depois de se encontrar Eles dizem em uníssono aí Vou fazer você pagar por isso, Kaido Cara, é sensacional porque o capítulo encerra de forma magistral Com o Luffy e o Kid se reconhecendo Mas o detalhe é daquelas cortinas se fechando Como uma peça de teatro Dá todo um toque épico nela Essa cena é demais As cortinas se fecham Fim do Ato 1 do país de Wano Será que agora voltaremos para Reverie? Ou será que já começa o Ato 2? Eu quero voltar para Reverie para descobrir mais segredos Será que vamos ter algum vislumbre dos revolucionários também? Tomara que sim E o Zorão Considerando o Zorão aí O seu senso de direção É bem provável Que ele pode acabar caindo lá na prisão Achando o Luffy E ajudando ele a escapar Vai ser uma boa também ver como o Bando Vai reagir agora Para resgatar o Luffy Vai ser muito legal Para o Oda mostrar Mais dos outros personagens Que por enquanto apareceram bem pouco E dar um destaque individual E conjunto Para cada um dos Mugiwaras Ou talvez Como o Zoro tem aquele senso de direção dele Bem incrível Quem sabe ele não acha o Killer E tenhamos uma união entre Zoro e Killer Seria bem legal Os dois juntos Para soltarem Luffy e Kid Demais galera Não teremos mangá Na próxima semana Infelizmente Mas também deixe o Oda descansar Ele vai lá para sua casa de campo Descansar no meio das flores Ouvindo Enia Para pensar no próximo capítulo Que deve ser bem interessante Afinal Esperar uma semana em nada Para quem lê Hunter x Hunter Berserk Isso não é nada Galera Que capítulo foi esse? Deixem nos comentários O que vocês acham Desses pontos que eu levantei aqui Foi muito legal Não esqueçam Amanhã tem live Às 5 E no domingo Eu vou soltar um outro vídeo Que vai fazer tua cabeça explodir Com vários detalhes Desse capítulo aqui Ok? Então é isso aí Muito obrigado por assistirem Se você gostou Manda aquele like Compartilha Chama os amigos para o canal Aproveita e volta aí No Troféu Mangáquia Eu vou deixar o link aí Na descrição Não leva 20 segundos É o Troféu Oscar dos Mangás E é isso aí Obrigado por assistirem galera Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui E aí E aí E aí